Ó que sementinha rapaz, danada, ordinária, maldosa, ignorante Isso é troinha, caralho Eita, mina tarada, ela representa Seu olho é maligno, nem todos que aguentam Pura maldade toda, só de você conversar Se tocando, me bolindo, começando a me atussar A favela geral, diz de um boca só Que a miséria vê foda, transatina, meló Num instrumento louco, dizem que ela domina Rebolando e chora pra fora, que não sai de cima Sementinha do mal, tarde do prazer Psicopata no trabalho, no que tu quer ver E em quatro paredes, ela dá uma de doida Olhar pra tua cara e falar que comédia Tira a roupa, tira a roupa, tira a tira Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Mas quando eu te pegar, você vai levar de pau Pela cara da safada e da danada Ela é sementinha do mal Mas quando eu te pegar, você vai levar de pau Pela cara da safada e da danada Ela é sementinha do mal E vai fazer o mal, vai, vai, vai fazer o mal Vai, vai fazer o mal, vai, vai, vai fazer o mal Me responde essa danada se tu vai fazer no grau E vai fazer o mal, vai, vai, vai fazer o mal Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Mas quando eu te pegar você vai levar de pau Pela cara da safada e da danada, ela é ser metida do mal Mas quando eu te pegar você vai levar de pau Pela cara da safada e da danada, ela é ser metida do mal E vai fazer o mal, vai, vai, vai fazer o mal Vai, vai fazer o mal, vai, vai fazer o mal Me responde essa danada se tu vai fazer no grau E vai fazer o mal Vai, vai, vai fazer o mal Vai, vai fazer o mal Tira a roupa, tira a roupa Tira, tira a roupa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto